Mamã, palavras me condenam te descrever Pois não existem palavras que te podem descrever Tu criaste o embrião a ter em ser Esse o exemplo vivo que o homem pode vencer Tu és pai e mãe ao mesmo tempo Que se lixa o mundo, criamos mundo no nosso teto E o teu sonho não foi convento Tu tens que ver os teus últimos gêmeos lá no casamento Tu és caminho da superação Nenhum adjetivo qualifica a tua qualidade, mamã Tua alimentação não é só pão É a feia esperança que ninguém te pode comprar, mamã E quando esse sol brilhar Eu prometo que farei de tudo para te orgulhar, mamã Se por acaso eu não alcançar Pelo menos eu vou morrer a tentar Se eu for eu vou voltar Se eu caio eu vou levantar Eu deixo Deus me guiar E se eu errar vou superar Quantas vezes caí no empresa Sem empresa vou nessa Enquanto esse sol brilhar O vento não para de soprar Vou continuar Eu agradeço por Deus por tudo que me deu Amigo e amor Mãe o caminho é muito longe Amigo e amor Mãe Tu és o meu ram Venho que vier não vou parar não Tenho tantas lágrimas caídas ao chão Não vou parar não Não vou parar não Não vou parar não Não vou passar Proco meu caminho eu quero encontrar Eu vou navegar No meu novo barco será capitão Quero um bom andar Já me deixa a vida Deixa-me continuar Minha aspiração Mas pra sempre tu serás Amor incondicional Como tu não é igual Mama do meu coração Agora deixa pra mim o que está Tu vir, mãe, descanse Ai, já fizeste muito por mim Deixa-me fazer também por ti Deixa-me fazer-te feliz Deixa-me fazer orgulho de mim Minha mamã minha mamã Minha mamã Minha mamã Isso que time mais Mesmo com pouco recurso Criaste-me I써-me com o cabrinho Pocaio e cicamandongo Por ti, Daria-te o mundo Mas se eu estou num bongo Por ti crio uma estrondo bondo Me faz sentir tão fly Águia distante dos pombos O processo é difícil Mas com trabalho e fé Mas podes crer que estou frio Não vem morrer como um negro com a ré E a paz só faz sentido Quando a gente morrer Não fica cansado Porque lutar é viver Oh pai, disse a última mãe Para ver o meu bling Minha tropa will Conto os restos Querem ver o fim Ainda bem que Tô distante de fake Trancado no meu mundo Tipo meu tropa Zezis Boy É a minha esperança Que ninguém te pode procurar Continuar a gostar E me é uma comparação Tenho tantas lágrimas caídas ao chão Deixa a caminha Quando eu posso te daria pro mundo Mas se eu estou num bongo